Bom dia, gente! Bom dia! Começando mais um vídeo aqui nesse canal. Pra você que ainda não me conhece, o meu nome é Dani, da Casinha09. Gente, como vocês sabem, a gente tá fazendo uma reforma aqui em casa. E eu vou mostrar pra vocês o porcelanato aqui da cozinha. E não deu pra tudo que a gente precisava. E eu vou mostrar como a gente resolveu isso. Então, gente, bora lá começar esse vídeo. Como vocês sabem, a nossa cozinha daqui, ela vai pra lá, né? Porque a nossa mesa de jantar vai vir aqui. Já tem vídeo no canal mostrando isso. Então, gente, vamos lá. Pra gente passar a cozinha pra cá, o marido teve que colocar ali, ó. E ali, onde vocês estão vendo essa parte branca com massa corrida. Tipo uma massa de cimento pra segurar esse armário aéreo. Porque essa parede, ela é muito fraca. Ela não tem reboco, é só o tijolo e uma camadinha de gesso. Então, pra segurar os armários, o marido teve que fazer esses buracos ali. Pra chumbar o armário ali. Pra poder ter força ali, a parede ser resistente. Pra poder segurar o armário ali. Bom, ali não tem porcelanato. Porque é onde vai o armário aéreo. Inclusive, o armário vai ficar aqui, ó. Em cima dessa beirada aqui, ó. Isso aqui vai servir pra ajudar a segurar o armário. Por essa razão, não tem porcelanato aí. O armário não vai até lá no final. Então, por isso, tem porcelanato ali, ó. Naquele cantinho ali, não vai armário. Bom, na parte de baixo, vai essa parte de baixo aqui. Só que não vai em L. Vai só a parte reta pra lá. Aí, o que que acontece aqui, gente? Olha só isso. Tá vendo esse porcelanato aqui, ó? Esse porcelanato, a gente tinha guardado. Como diz, quem guarda tem. Viu, gente? Quem guarda, tem. Então, a gente tinha guardado esse porcelanato aqui. E a gente acabou precisando dele agora. O que que acontece? Vocês vão falar assim, Nossa, mas fica um porcelanato diferente. Mas, gente. Nós, pra nós, importante é que o porcelanato ficasse perfeito aqui. Deixa eu me afastar aqui. Ficasse perfeito aqui. Que é onde vai ficar a bancada aqui, ó. Aparecendo, certo? Porque aqui não vai aparecer. Ele vai ficar pra sempre atrás do armário da cozinha. Que é planejado. Então, o que que acontece? Não vai aparecer. E a gente só precisava desse porcelanato. Pra que ele completasse aqui a parte que faltou. Esse porcelanato diferente ficou bem no meio. Pra ter certeza que ele não vai aparecer. Porque aqui, assim, ó. Nessa beiradinha, ele aparece. Se o armário não vier até aqui, vai ficar aparecendo essa beiradinha aí. E lá, também, ó. Beirando a parede aqui, ó. Tinha que ficar perfeito. Porque o armário não vai até lá no final. Né? Vai ficar naquela reta ali, ó. Até aquela reta ali. Então, aqui, gente. Não tem nenhum problema. Vai ficar pra sempre escondido. O importante é que a parede ficasse retinha e planinha aqui, ó. Perfeito. Acabamento perfeito. Lembrando, gente, que o meu marido não é pedreiro. Ele faz as coisas só pra gente. Mas olha só que capricho dele. Olha só isso, gente. Olha só o capricho. Vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Tudo bem colocadinho. Já aqui embaixo, né, gente? Vai ficar atrás. Então, não precisa dessa perfeição toda. Isso aqui tudo vai ficar escondido. Certo? E é isso que aconteceu. Nosso porcelanato não deu. Mas a gente preencheu aquele espaço ali com um outro tipo de porcelanato que a gente tinha aí. Isso aí vai ficar pra sempre. E atrás, ninguém nunca vai ver isso aí se a gente não contar. Hoje, nós vamos tirar esse armário de cima. O marido já pediu pra eu desocupar esse armário aí. Porque hoje esse armário vai pra lá. Certo? Essa parte aqui de baixo, a gente tem que esperar o rapaz vir buscar essa pedra, esse granito. Porque o rapaz vai levar pra poder cortar e reformar essa pedra aí. Quando o rapaz levar a pedra pra lá, pra reformar, aí sim o marido vem tirar essa parte de baixo. Porque essa parte já foi até tirada. Ó, a gente arrancou pra poder tirar o azulejinho que tinha ali atrás. Aí sim, quando tirar a pedra, aí o marido vem, tira esse armário daqui e coloca lá. Que daí o rapaz vem, traz a pedra e coloca em cima do armário lá já. Gente, essa cozinha minha aqui, ela já tem pelo menos uns 10 anos. Mas a gente vai ficar com ela aí por mais um ano, pelo menos. A gente não tem condições de trocar essa cozinha agora. Então a gente vai ficar com ela. A gente vai fazer outras coisas mais importantes. E no futuro a gente vem e troca a cozinha. Eu quero uma cozinha todinha branca, sabe? Pra colocar aqui. Por isso que eu já escolhi esse porcelanato aí. Porque no futuro eu vou escolher a cozinha todinha branca. Por enquanto, é essa cozinha que nós vamos ficar com ela. Ela tá bem boa, não tá ruim. E vai quebrar um galho aí pra gente por mais tempo. Fora isso, gente. A gente colocando a cozinha lá, a gente vai colocar uma mesa aqui. E pronto. Aqui dentro de casa, encerrou a reforma. Aí a gente vai lá pra fora, mexendo o telhado. O que a gente precisa, gente, trocar todo o telhado. A gente vai colocar a tela esmaltada lá. Colocar a manta térmica. Porque a gente vai tirar esse forro todo da casa por gesso. A gente vai colocar gesso. Mas antes de colocar o gesso, a gente tem que arrumar o telhado. Trocar o telhado, colocar a manta. Pra não correr o risco de dar goteira. Então, eu só queria mostrar pra vocês no vídeo de hoje. O que faremos aqui hoje. Que é começar a mudar a cozinha pra lá. E ficou lindo, gente. Eu amei esse porcelanato aqui. E o marido colocou com capricho. Aqui em casa, na verdade, a gente quase não paga pra fazer nada. Tudo ele mesmo que faz. Como essa janela aqui, que eu já tenho vídeo no canal. O marido instalando ela, ensinando a instalar ela. Gente, ignorem a pia suja. Que a molecada acabou de tomar café. Ontem eu não lavei a louça. Mas eu vou limpar toda essa cozinha aqui agora. Limpar a casa toda. Que precisa, né, gente? Fazer uma manutençãozinha no banheiro. Quarto dos meninos, eles já arrumaram a caminha deles. Agora eu só... Ops! Agora eu só tenho que varrer o chão. Limpar o chão aqui. Quarto das meninas também já é pra tá toda arrumadinha. Ops! Mais uma criança aqui. Nossa, que bagunça. Eu só tenho que limpar o chão. Mas a caminha delas já tá toda arrumadinha, gente. Inclusive, olha, Nicole. Tem um edredom pra guardar aqui. Caminha arrumadinha. Nicole com a caminha arrumadinha. Tem um cachorro ali. Não tá bagunçado. Mas é o chão mesmo. Gente, a casinha não tá bagunçada. Mas é aquela limpeza de todo dia. Tem que limpar o chão, varrer, passar um pano. E a cozinha que eu mostrei pra vocês ali que tá virada. Lavar aquela louça e limpar aquela bancada antes de fazer o almoço. O meu quarto tá arrumadinho. Eu já levanto e já arrumo a cama. Gente, não consigo. Eu levanto e já arrumo a caminha. É uma das primeiras coisas que eu faço quando eu levanto. Arruma a caminha e daí eu venho pra cá. Lava o arroz, cova os dentes. Mas é a primeira coisa. No mais, a casinha está assim. Gente, uma das mudanças que eu resolvi fazer aqui, ó. Quando a gente passar essa cozinha pra lá. É a seguinte. A torneira não vai ser da parede mais. A torneira vai sair da pedra. Não vai sair da parede. Tanto que, olhem só, não deixei o encanamento ali em cima. Ficou ali pra baixo, ó. Encanamento. A torneira vai sair dali. Aí ali eu já tenho até a tomadinha da torneira. E na bancada eu vou ter aquela tomada e aquela tomada ali. Ali embaixo vai ter uma tomada que vai ficar dentro do armário. Que é a tomada do cooktop e do forno elétrico. Vai ficar ali escondida essa tomada. O que vai aparecer é só a tomada ali e aquela tomada ali. Olha, gente, onde tem armário da cozinha aqui, ó. Tá tudo improvisado, tudo amontoado aqui. Porque reforma é isso, né, gente? Não adianta querer conforto com reforma. Esse armário eu não sei o que a gente vai fazer com ele. Quando a gente passar a cozinha pra lá, a gente vai ver o que vai fazer. Mas não vai ficar aqui. Isso aqui é aqui só provisório. Temos outra parte aqui, ó, de armário. Armário não. Que tinha uns temperinhos aqui, é uma partezinha que eu guardo temperinhos e sacolinha. Deixa eu colocar aqui. Olha aqui a frente aqui, ó. Essa é a frentinha que é daquele espaço ali, ó. Ele ficava ali. É que a gente tirou pra poder quebrar ali o encanamento, né? A gente tirou esses dois módulos ali. Mas ele encaixava ali antes. E daqui uns dias já não vai ter mais essa bagunça aqui, ó. Esse provisório aí. Como a gente tá sem mesa, gente, a gente comprou vários. Banquetinhas. Porque a gente não vai comprar uma mesa bonita agora. Agora a gente só vai improvisar. Nós temos outros gastos mais necessários. Então a gente tem essas banquetinhas aí. Porque a gente vai improvisar uma mesa aqui. Porque é muito ruim ficar sem mesa. Muito ruim na hora das refeições, né? Comer no sofá, gente, eu não gosto. Mas tá... A gente tá fazendo isso agora. Mas eu não gosto. Aí a gente vai improvisar uma mesa. Quando a gente passar a cozinha pra lá, a gente vai improvisar uma mesa aqui. Vamos tá utilizando esses banquinhos aqui. E depois... Depois que a gente fizer as coisas mais necessárias, aí sim a gente vai comprar uma mesa bonita pra colocar aqui e tal. Gente, eu prometo que no próximo vídeo a cozinha já vai estar no lugar. Eu vou tentar gravar pra vocês a mudança. Nós tirando a cozinha de lá e colocando aqui. Vou tentar gravar tudinho pra vocês verem. E vai sair no próximo vídeo. Então já aproveita, se inscreve nesse canal. E não perca. Porque reforma, gente, é uma coisa tão bacana. A gente aprende muita coisa vendo esses vídeos. Então fique ligadinho e não perca nenhum vídeo. Até o próximo vídeo! Adiós!